Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu venho aqui falar sobre algumas plantas que eu tenho aqui na minha casa e hoje, hoje a vez é dela, dessa linda planta que é a minha paixão. Quem gosta de planta é apaixonado por muitas plantas, né? Mas a gente sempre tem algumas especiais e uma delas é essa aqui, a árvore da felicidade. Essa aqui é a árvore da felicidade fêmea, certo? Tem também a árvore da felicidade macho, que as folhas são mais grossas, porém hoje nós não vamos falar dessa árvore da felicidade macho, e sim da árvore da felicidade fêmea, como cuidar dela, o que eu faço, vou mostrar pra você o que eu faço aqui pra ela ficar tão bonita desse jeito, tá vendo? Tem mais ou menos uma semana que eu fiz aqui sobre as amioculcas, certo? De como cuidar dessas amioculcas aqui, a adubação dela, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre a árvore da felicidade, tá ok? Bem, meus queridos, eu voltei aqui, ó, e a primeira coisa que você tem que observar pra essa árvore ficar muito bonita, muito linda, como essa minha que tá aqui, ó, é justamente a terra, ó, a terra, ela, você pode ver aqui, ó, ela tá seca, certo? Então, quantas vezes eu devo molhar na semana? Você deve molhar na semana, no máximo, máximo três vezes na semana, por quê? Por isso que as pessoas gostam muito dela, porque ela é uma árvore, é uma planta, né, uma árvore da felicidade, que ela gosta de ficar num espaço como esse aqui que eu tenho, certo? Aqui no meu jardim de inverno, um espaço aonde não pegue sol e é um espaço que tenha sombra, mas, porém, uma claridade, tá ok? Ó, uma claridade boa, ó, uma claridade aqui pra ela e ela vai gostar muito. Então, quando você vê que essa terra aqui tá seca, você vem e dá uma molhada nela, ó. Ó, você dá uma molhada nela, certo? Uma boa molhada nela e aí só vai molhar mais ou menos daqui uns dois dias a três dias, tá ok? Por quê? Porque ela não gosta de ficar muito encharcada, porque se ela ficar encharcada, essas folhas aqui começam, ó, a ficar mole, a ficar murcha e você não quer ver isso. Então, é muito simples. Outra coisa, como é que eu adubo aqui a minha árvore da felicidade? Árvore da felicidade, eu adubo aqui, ó, sempre com casca de ovo, por quê? Casca de ovo tem o quê? Casca de ovo tem potássio, tem cálcio e também tem magnésio. Isso vai fazer, você pode fazer batendo no liquidificador e fazer o pozinho, porque isso vai fazer que os nutrientes penetrem aqui nessa terra, certo? Então, você vai misturar bastante essa terra, viu? Você vai misturar bastante essa terra e aí você vai enriquecer essa terra para que ela fique muito rica e essa árvore comece a crescer. Ela pode crescer aí até uns dois metros e pouco, ela fica bem grande, tá ok? Ela fica bem grande. E assim, olha, eu gosto muito dela porque ela é uma árvore ornamental. Dá uma olhadinha aí o que eu faço aí na minha casa aqui com ela, ó. Olha o que eu faço, tá vendo? Eu faço, eu invento aí, vou fazendo tipo como se fossem os bonsais e aí vou inventando aí e vai ficando muito bonito. Então, você tem que cuidar dela adubando também. Você pode colocar aí uma borra de café, você pode colocar aí também um esterco curtido, tá ok? Porque sempre é bom, porque isso aí é um adubo orgânico. Então, só recapitulando, você não pode deixar ela no sol, ela é uma planta de sombra, você tem que molhar ela espaçadamente, ou seja, de dois a cada três dias você molha ela, tá ok? E sempre adubando com um adubo rico em cálcio, potássio, fósforo, certo? Nitrogênio. E aí ela vai ficar muito bonita, muito feliz no ambiente que você colocar, tá ok? Nós falamos dessa menina aqui, ó, Zamiocuca, essa semana. Vou deixar aqui no final o vídeo, você pode assistir aí. E muito em breve nós vamos estar falando aí como fazer também as mudas, tanto da Zamiocuca quanto da Árvore da Felicidade, tá ok? Se você gostou, deixa seu like aí, não se esqueça de dar o seu like, de ativar o sininho para que o YouTube notifique você de todas as vezes que eu colocar aqui algumas dicas sobre as plantas que eu tenho aqui em casa e você ficar por dentro, tá ok? Então forte abraço, fique com Deus, até a próxima aí.